Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Começando mais um vídeo. Será um vlog hoje, tá gente? Gente, peraí, senão vai mexer o celular. Então, será um vlog hoje, agora é onze e pouco da manhã, acabei de tomar banho, tô com o cabelo molhado ainda, mas já vou secar e daqui a pouco eu vou sair, vou fazer compras no mercado. Eu ainda vou dar uma olhada na dispensa pra ver se tá faltando muita coisa, né? Mas eu vou hoje porque amanhã os meus filhos entram de férias, né? Então, se eles entram de férias, significa que eu vou trabalhar o triplo agora. Então, já que eu não vou ter tempo depois, então resolvi adiantar a compra, né? Comprar lá algumas coisas. E é isso, gente. Como eu sei que vocês gostam muito, muito desse tipo de vídeo, eu vou gravar, tá bom? Vou secar agora o meu cabelo antes que ele seca sozinho e fica pior. Terminando de seca, vai um sete. Três minutos, por aí. Deixa eu pôr aqui. Agora, pra finalizar, eu vou passar a prancha. Pra durar um pouco mais, sabe? E porque eu gosto, assim, porque dá uma assentada. Ela já tá aqui. Esquentando. Vou fazer uma maquiagem básica. Teve uma vez que eu tava gravando um vlog, que eu ia no sacolão e tal. E aí, eu gravei, né? Que eu tava me arrumando. Aí, nisso, eu me maquiei antes, né? Uma maquiagem que eu considero básica, né? E aí, comentaram, assim, que era um exagero. Assim, gente. Cada um é cada um, né? E eu me sinto bem saindo com, pelo menos, uma maquiagem básica. Mas isso, assim, é pessoal, né? Até porque, às vezes, eu não saio só pra fazer a compra, né? Eu aproveito, passo a algum lugar ou outro. Ou, às vezes, eu almoço com o meu marido, né? E aí, eu gosto de me arrumar mais. Claro que eu não sou escrava, né? Se tiver que sair sem maquiagem, eu saio. Muitas vezes já aconteceu isso. Inclusive, eu não tô com maquiagem agora. Eu tô gravando esse vídeo. Tem que ser mais leves, né? Sem julgamentos. Ó, eu cortei as pontinhas do meu cabelo. Eu mesmo cortei. Porque eu tô... Eu tô deixando ele crescer de novo. Eu vivo nessa, né? Eu corto, fica mais curto. Depois, eu já quero deixar crescer. E aí, quando tá grande, eu vou lá e corto. E é assim a vida. Morro de vontade de pintar o cabelo. Mas ainda não tive coragem. Eu vou esperar mesmo os branquinhos aparecerem, sabe? Porque, né? É... Tintura acaba estragando, danificando. Tem que ter um cuidado extra, né? O cabelo, eu acho, tá crescendo bem até. Tá encorpando, né? Hoje, eu também hidratei ele com uma máscara. Comprei um produto essa semana, na farmácia. Ó. Tava com muita vontade de testar isso daqui. Que eu não sei o nome, assim, direito. Porque é um produto japonês. Asiático. Acho que é asiático. Que é da Radalabo. E essa aqui é a Vitamina C, ó. Pura Vitamina C. Eu gosto muito de Vitamina C. Eu sempre tenho bons resultados. E aí, comprei. Diz aqui que é uma loção hidratante, sabe? Pra usar sobre a pele limpa. Eu acabei de lavar no arroz. Então, eu já vou aplicar aqui. Mas parece um tônico, sabe? Porque é uma aguinha, ó. É uma aguinha. Aí, tá falando pra pingar algumas gotinhas. Na palma da mão. E passar no rosto. Acho que até passei bastante. Ai, podia ser menos. Caso eu não tenho cheiro. Aí, tá falando que para um melhor resultado. Pra usar um hidratante por cima. Mas, eu tô sem hidratante, gente. No momento, preciso até comprar, sabe? Eu preciso comprar até um sério de Vitamina C. Porque o meu acabou. Não aproveitei a Black Friday. Não comprei. Eu cheguei a olhar e não achei que tinha boa promoção. Assim, do produto que eu queria, né? Então, eu não comprei. Porque aí, tanto faz comprar na Black ou não, né? Ó. Já absorveu. Absorveu. E tá, assim, a sensação hidratada. Sem estar oleosa. Vamos ver ao longo do tempo, né? Eu comprei na drogaria São Paulo. Não é um produto barato. É cento e poucos reais. Mas, se for pura Vitamina C, né? Tá barato. É uma loção hidratante. Aí, diz aqui. Clareia a pele. Controla a oleosidade. Diminui a aparência dos poros dilatados. Energiza. E aumenta a luminosidade da pele. Então, vamos ver, né? Eu comecei a usar hoje. Tomara que seja. Eu vou usar uma base aqui hoje. Faz tempo que eu não uso. Então, eu quero usar ela. Que é a Estúdio Fix. A minha faz tempo, gente. Faz tempo que eu tenho ela. Vou colocar ela pra usar. Hoje tá um calor. Muito, assim. Muito, muito calor mesmo. E... Essa aqui acaba segurando mais, né? O carretinho do nariz. O meu vestido tá visivelmente largo. Tá só caindo aqui. Mas, eu vou usar ele assim mesmo. Eu acho que ainda dá pra usar. Qualquer coisa, eu coloco um cinto na cintura. Porque tá muito quente. Eu não quero usar calça. Eu vou com esse vestido mesmo. E ele é bem soltinho e fresco, sabe? Tô com muita espinha. Aquelas espinhas doloridas, sabe? Essa base, ó, costuma cobrir bem. Eu não quero usar calça. Ó, gente, terminei, né? Ficou bem básico Agora eu vou colocar meus acessórios Que eu não posso ficar sem, né? Claro que não Vocês sabem, né? Que eu tenho a loja de semi-joias Então eu sempre tô com os meus acessórios Até pra todo mundo olhar, ver e perguntar Minha estratégia de venda, né? Olha, gente Tem um bracelete aqui novo Que eu acho ele a coisa mais linda Do banhado a ouro, tá, gente? Dezoito Três camadas de banho Então, assim, cuidando direitinho A peça vai durar bastante E principalmente, assim, pra quem Qualidade, né? Qualidade nas peças Que bijuteria eu já tive Já tive muito já E, né? É bonito também Tem bijuterias bem feitas, claro Mas o diferencial das semi-joias É que elas duram por mais tempo Eu, no caso que eu sou alérgica Eu consigo usar Sem ficar coçando a minha orelha Ou o meu pescoço, né? No caso de colar E também a gente cuidando bem As peças duram por muito tempo, gente Eu tenho coisas aqui De alguns anos já, sabe? E tem peças também Que eu vendo Que eu já tenho Antes mesmo de começar a vender, né? Porque eu comecei a testar e tal Então É pra quem gosta, né? De custo-benefício, sabe? Que não dá pra comprar A joia E também não quer Não quer ficar gastando dinheiro Toda hora com bijuteria, né? Porque acaba estragando Acaba não durando, né? Então Deixa eu continuar mostrando aqui O bracelete Porque eu sou apaixonada Por esse daqui Eu tenho um E, claro que eu não vou usar Hoje, né? Porque esse aqui Eu guardo pra ocasiões especiais Ó, mas ele é de borboleta E as borboletas, ó Cravejadas De zircônia, gente Parece uma joia mesmo Tá vendo? É muito lindo Hoje eu vou usar a minha argola quadrada Eu ainda tenho dela pra vender Não tô trabalhando com muito estoque, tá? Então Às vezes eu tenho uma coisa só Assim, uma peça, né? Só uma unidade Ou duas, né? É assim que eu tô fazendo Ó Essa argola quadrada Eu acho ela linda assim Pro dia a dia também Fica lindo, ó Tá vendo? É uma argola, mas, né? Diferente Não é pesada Essa aqui, se não me engano Eu tenho apenas mais uma dessa O meu brinquinho de segundo furo Que eu vou colocar a cruz, ó Ela é de zircônia também Tá vendo? Ela é bem pequititica Ela é boa para o segundo furo Vou arrumar ela aqui Mas ficou assim, tá vendo? Tem outras opções também Para o segundo furo Eu tenho o site, né? E também vendo pelo Instagram Que é Arroba loja guia feminino Agora eu vou escolher um colar Vou arrumar minha bolsa E já saí já Antes que não dá tempo De fazer mais nada Porque, né? O tempo passa Ah, que eu queria mostrar também Esse bracelete torcido Tá vendo, ó Tá bem alta nessas peças torcidas Tanto brinco Bracelete e tal Eu tava comentando Sobre custo-benefício Um bracelete desse Numa loja de grife No shopping E eu vi É exatamente assim Igual Claro Só que é de ouro mesmo, né? Custa 20 mil reais E aí eu tenho Essa peça de semi-joias, né? Banhada a ouro e tal Que vai ter uma boa durabilidade Custando 180 Acho que é esse o valor dela Não lembro agora Ou 180 ou 200 reais Ó Fica assim no braço Tá vendo? Aí você pode combinar Com outras pulseiras Outro bracelete Fica Fica lindo O perfume eu vou usar Esse daqui Que é o Miss Dior Blume Bouquet O meu tá Menos da metade E Eu tenho um defeito Quando tá acabando Eu já diminuo assim Né? A frequência de uso Eu sou assim com tudo Com perfume Maquiagem também Que nem esse batom Que eu coloquei hoje É um Na verdade ele é um Lip Glow Da Dior Ele, ó Tá vendo? Acabou Só tem esse tantinho Então eu não uso ele direto Mas eu até tirei ele Da bolsa já Pra não ficar usando Então eu sou desse jeito Aí eu uso menos Uso só de vez em quando Pra ir durando mais tempo, né? Ó Um cuidado com a semi-joia A gente não pode passar O perfume direto, tá? Perfume hidratante Direto assim Da semi-joia Porque senão aí sim Não dura muito, né? Só esses cuidados Que a gente tem que ter, sabe? A questão de não tomar banho Com as peças Não colocar perfume direto Né? É melhor evitar Na academia também Por causa do suor É isso Mas eu uso, tá gente? Eu uso na academia Algumas peças Assim básicas Eu uso Mas é que se você quer Que dure por mais tempo Aí tem que evitar Tô colocando assim Porque esse aqui Ele é bem suave E hoje tá calor Então tá ideal Cheguei aqui no açaí E eu já vou começar No almoço, gente Aqui tem McDonald's, né? E Burger King também Vou comer um lanche Por quê? Eu até gosto De deixar pra depois Mas é que já tá um pouco tarde E eu já tô até Meio que passando mal Sabe? De fome Então Já vou começar Pelo lanche E aí depois Eu já entro no mercado Pra fazer as compras Vem, pessoal Vou comer aqui, ó Batata E esse lanche aqui Que é o meu favorito Ele é com frango Com peitos de frango Pessoal, já tô aqui, ó No mercado Daqui a pouco eu vou sair Não posso gravar aqui Tem música Pessoal, já tô indo embora Como eu falei Eu não gravei nada Porque eu também tô com pressa hoje, né? E lá também tem música, né? E também tô com pressa Porque eu tenho que buscar os meus filhos Agora é três da tarde E eu vou passar no shopping Porque eu quero passar na Cacau Show Pra comprar panetone, né? Porque como amanhã é o último dia Deles da escola Eu quero levar panetone lá Pro pessoal, né? Pro porteiro São três porteiros Que são muito gente boa Sabe? Então eu vou passar lá, né? Pra comprar panetone pra eles Pra enfermeira da escola Né? No final do ano, assim A gente dá um... Assim, um... Uma lembrancinha, né? Então é isso Bom, vou desligar Aproveitar que eu vi agora no Waze Que não tem trânsito Então... Tô indo lá Pessoal, acabei de chegar em casa Já busquei as crianças da escola É... O Benjamin Tá aqui comigo Por aqui Em casa O Isaac tá lá na piscina Já arrumei as coisas aqui em cima da pia E da mesa Eu vou começar a mostrar pra vocês, tá? As minhas compras de hoje É... Eu comprei menos dessa vez Mas mesmo assim Foi uma compra grande Eu achava que... Que eu ia comprar menos coisas, sabe? No fim Chegar lá a gente fala Ah, mas esse aqui tá acabando Aí, né? Eu vou pegando Mas pelo menos já fica aí Como um estoque, né? Um... Um pequeno estoque Pra eu não ter que ficar indo toda hora no mercado, né? Já que eles vão entrar de férias agora Vou começar com o produto de limpeza Comprei sabão É... Sabão em pó, né? Saco de lixo Veneno O que agora é o calor, né, gente? Então tem que ter Álcool Vinagre Pra fazer a misturinha, né? Pra limpeza Oveja Detergente Comprei só seis Porque eu já tenho um pouco aí Essa esponjinha aqui Que tá sendo a minha favorita Pra lavar a louça Comprei também Detergente Pra máquina de lavar a louça E eu já usei, né? É muito bom sim Só que é mais caro Mas... Essa aqui é a garrafa maior Essa aqui é a garrafa maior Tamanho Família Chá Esse aqui é sabor pêssego, né? Esse aqui é sabor pêssego, não os dois E spray de limão Comprei leite Ó, seis litros, né? De leite Aqui tem cotonete Absorvente Absorvente Desodorante Creme dental Duas caixinhas Lencinho umedecido Papel higiênico E fralda Aqui tem chá Chá de capim cidreira E chá de melissa Não sei se eu já falei pra vocês Mas esse chá aqui é muito bom Quando a gente tá com TPM É a calma, sabe? Então, é muito bom Aqui tem café Dois pacotes Porque antes eu comprava um E não tava dando Agora são dois É guardanapo Quatro pacotinhos Filtro Parmesão ralado, né? São três pacotinhos Tem leite em pó Leite em pó É, duas É, dois pacotes, né? De mistura pra bolo, né? Da dona Benta Na outra vez eu comprei Da doutor Otiker Fiz, achei muito ruim Assim, muito ruim mesmo O sabor A textura Tudo, né? E aí voltei pra dona Benta Aqui tem Miojo De carne Galinha Caipira Uma caixinha de chocolate Em pó Molho de tomate Oito Oito sachês De molho de tomate Da Heinz Aqui tem Biscoito Maisena São quatro pacotes Muitas de vocês Concordaram Que essa nova receita Da Tostini Não é boa Mas eu já testei Bolacha Maisena De outras marcas E não deu, gente Ainda Tostini É melhor Mas dá saudade Da receita antiga Aí aqui tem Molho Pra comida japonesa Que às vezes A gente encomenda, né? Então Acho que já tá acabando Que é o tare Tare E shoyu Aí aqui tem Maionese Essa daqui É páprica defumada Pra lanches, né? É muito bom Pra aperitivo, sabe? Batata frita Nuggets E lanche, né? Hambúrguer É muito bom Esse daqui E esse daqui também, né? Já aproveitando Já vou mostrar Que é essa maionese Com alho, ó Alho tostado Com ervas É bem gostoso também Aí aqui tem O ketchup E Maionese Voltando pra cá, né? Porque senão Eu já esqueço Bom, tem papel alumínio Macarrão Dois pacotes assim, ó Linguine Barila E um pacote Desse daqui Parafuso Acho que aqui já mostrei, né? Então seguindo pra cá Creme de leite Comprei duas caixinhas Só porque eu tenho Algumas aí ainda Comprei dois pacotes Desse biscoito aqui, ó Que é o Chocotube Da Balduco Eu acho que é novidade Eu nunca tinha visto Comprei dois Deve ser gostoso E comprei dois pacotes Desse daqui, né? Do Chocobiscuit Deve ser bom Deve ser parecido, né? Acho que deve mudar Mais a massinha Do biscoito Bom, comprei Esse copo aqui De tempero pronto, né? De tempero completo Sem pimenta Um pacote De sazon Carne Aqui tem chocolate Tem M&M Tinha mais um M&M Por aí Mas eu não sei Onde tá Acho que pegaram Quatro Prestígio Duas latas De leite condensado Nutella Da pequenininha Mesmo Feijão Comprei dois pacotes Carioca E um feijão preto Farofa Esse pacote aqui Maior Aqui tem paio Vou fazer, né? Com feijão preto Um pacote De arroz Aqui tem Água com gás São Oito garrafinhas De água com gás Três Três garrafas De óleo Aqui tem Biscoito De chocolate Da planta Eles adoram Comprei dois pacotes De ruffles Faz tempo Que eu não comprava Deu vontade De comer Assistindo o série Então comprei Dois pacotes Batata palha Um pacote Aqui tem Molho Esse aqui É da Barila É o mais especial Comprei um só Porque É mais caro Mais caro Aqui tem Extrato de tomate Papel Toalha A fralda Que eu já mostrei Eu acho Que aqui Eu já mostrei Tudo Eu acho Que sim Gente Agora vamos Para as coisas De geladeira Que está lá Na pia Que eu já Deixo separado Aqui Aqui tem Esse pacote De tônica Que o Alexandre Gosta muito Sempre pede Para comprar Eu não gosto Nossa Eu não sei como Que ele gosta Mas enfim Aqui tem Doze latinhas Eu coloquei Dentro da Da pia Porque Alguma latinha Estourou Então estava vazando Então coloquei Aqui dentro Bom Aqui tem Danone Quatro Desses daqui Porque já tem Um pouquinho Aí né Então eu comprei Só quatro E um queijo Uma bandeja De queijo Mussarela E uma bandeja De presunto Duas bandejas De danoninho Esse aqui É de três sabores E o de baixo É só De moranguinho Danete Seis Margarina Essa daqui É com sal Com creme de leite Para a gente comer Com pão E esse aqui É para receitas Que é sem sal Yakult E comprei Esse daqui Que é Yakult Também Aliás Leite fermentado Da Vigor Para ver se é gostoso Também Eu não me lembro Se eu já comprei Então eu comprei de novo Não sei né Vamos ver se eles gostam Também Que é uma outra opção E aqui tem Algumas Outras coisas Comprei pouca coisa De mistura Dessa vez Gente Uns tempos atrás Aí Choveu bastante E tal Foi assim Uma calamidade Um evento Da natureza Ventou muito Então derrubou Muitas e muitas Árvores Aqui na minha cidade Acho que todo mundo Deve ter visto Pela TV E aqui Em Cotia Onde eu moro Bom Aqui na minha região Aqui A gente ficou Cinco dias Sem luz E então Eu tinha muita coisa Na geladeira No freezer Foi bem na época Que a gente Estava sem o gerador Aqui em casa Infelizmente Aí a gente teve Que ficar comprando Gelo e tal Até que eu não Perdi muita coisa O que eu perdi mais Foram as coisas Da geladeira Do freezer Eu consegui Salvar Mas já que é assim Tá dando esse problema De apagão Então eu não vou Ficar comprando Muita mistura Mais Até resolver Até estabilizar Muitas vezes Gente, eu sou Adoro Que muitas vezes Acaba e demora De voltar Demora E aqui no meu condomínio É muito E é legal Que tem árvores Mas aí Dá um vento Cai um galho Pronto Já acaba a luz Os próximos Compras de um condomínio Bem arborizado Comprei um pacote De salsicha As crianças Adoram Gente Inclusive Acho que eu vou fazer Hoje à noite Pra elas É Ah Batata frita Batata pra fritar Na verdade Elas são pré fritas É dessa marca Aqui A McKay Sei lá Se fala assim Então É um novo É uma novidade As batatas Tem um corte Mais fininhas Elas são mais fininhas E é pra airfryer Gente Aí diz que é mais crocante Fica mais crocante Ó Extra crocante Aí comprei Pra experimentar E realmente Elas são Menorzinhas E fininhas Vamos ver Se é legal Mas até A tradicional deles São boas Né É só mais Pra experimentar Né gente Às vezes Nem muda Tanta coisa Aí eu comprei Coxinha Das asas Ó Dois pacotes Tá vendo Sadia Comprei dois pacotes De linguiça Toscana Essa aqui é da Sadia E essa aqui É perdigão Dessa linha Na brasa Que eu gosto Bastante também E por último Comprei essa peça Aqui Nesse pedaço De contra filé Tava na promoção Hoje lá Tava 39,90 Quilo O meu deu Essa peça Que deu 57 E pouquinho Ó Daqui a pouco Eu vou cortar Bom gente Ó O valor Da minha compra Foi Peraí Mil Cento e sessenta e cinco Reais e onze centavo É isso gente Agora eu vou guardar As coisas Pra depois Ir arrumando a janta Né Essas coisas aí Bom Vou finalizar Esse vlog Por aqui Porque eu acredito Que ele já deve estar grande Eu espero que vocês Tenham gostado Se você está chegando agora Se inscreva aqui no canal Tá Pra ficar por dentro De todas as novidades E não esqueçam De ativar o sininho Tá Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau